Olá, eu sou a Carol Yasmin, palestrante de vendas, e eu estou passando aqui para fazer um agradecimento para o meu mentor Franco Júnior. A minha vida profissional, ela mudou completamente depois que eu decidi me profissionalizar como palestrante. Eu sempre gostei muito de conversar em público, só que isso não quer dizer que eu conversava muito bem. E foi através da mentoria com o Franco Júnior que eu desenvolvi as minhas habilidades de comunicação, de oratória, a preparação do começo, meio e fim de uma palestra, e foi a partir disso que eu comecei a me sentir muito mais segura em cima de um palco. E além de agradecer pela preparação e confiança que ele me trouxe, eu também sou extremamente grata por todas as indicações de palestras que ele me fez. Foi graças ao Franco que eu conheci muitos contratantes, e a partir disso muitas portas foram abertas para mim. Ainda bem que eu tomei a decisão de investir na minha carreira profissional junto com o Franco, que é um profissional que eu confio, que é um profissional que tem uma carreira validada como palestrante. Eu só tenho a te agradecer, Franco. Um grande abraço. E se você não acredita em você, não tem como você viver. E se você não acredita em você, não tem como você viver.